E aí, menino do joia! Bora fazer o modo online com a Taki enfrentando aqui a 2B, né? Mas aqui é... Que é meio difícil enfrentar essa... essa ciborgue aqui. Vai, Taki, vai! Aí! 1-0 pra nós! Ciborgue terrível essa 2B, viu? Uh! Cuidado! Olha! Quase Taki! Uh! Sai daqui senão eu vou levantar um perfeito! Não levava mais! Vai, Taki, vai! Uh! Sai daí também! Vai, Taki! Aí! Isso! Eu devia ter usado um golpe mais forte agora! Um a um! Vambora! Um ataque! Um ataque! Um ataque! Opa! Um ataque! Um ataque! Um ataque! Não! Ficou só de calcinha, opa, droga Mas olha os mortais dessa mulher, ave maria Vamos lá, Taki, vamos lá Vai Taki, vai Vamos lá, vamos lá, Taki, vamos lá, aí, 2x2, uma briga boa, uma briga difícil Ah, não deu tempo Vai Taki, vai Taki Vai Taki Vai Taki, vai prende ela aí, prende ele Vai, vamos lá, vamos lá Uh Vai Taki, vai Taki Ah, droga Não vou usar mortal não Vai Taki, vai Taki, vai, vai, ai, ganhamos ganhamos Uau não tá boa hein tá boa ganhamos E aí tá aqui mas foi uma briga do caramba hein ouvir Olá vamos embora de novo e agora enfrentando a Cassandra E aí quebra ela quebra ela E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, pronto. Consegui, consegui. Consegui a primeira, né? Ah, caçando. Ah, é um ataque perdido. Só queria ver um... um tapé da bexiga agora. Vambora. Sai daí, tá, que tá aí. Pou, desmigo. Vai, tá, que vai. Um desgrilo. Ainda ganhou. É uma boa reviravolta, a roupa do ataque. Opa. Vambora, vambora. Eita, poxa. Olha o dano que a mulher fez. Vambora, uma. Pegamos ela de costa, ataque. Vambora. Vambora, sem de novo uma. Ih, agora vai, hein? Ah, gente, a perda de um jeito do outro. Tem que ganhar. Última batalha. Vamos ver. Vai, tá. Vai, tá. Vai, tá. Vai, tá. Ah, que droga. Que droga, que droga. Foi uma luta boa agora, hein? Olha a cabeceira. Ai, cacilda. Vamos de novo, vamos de novo. Até... Vamos lá, vamos enfrentar de novo. Atira, vambora. Vamos lá, vamos lá. Só no pecado para jogar, hein? Sai daí, sai daí, Taqui. Aí, Taqui, vambora. Aí, vai, vambora. Teclado é espeto. Vamos lá, de novo. Aí, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Opa, sai daí, Taqui. Sai, sai, sai daí, sai da linha de fogo dela. Droga. O pouco que a gente ficou ali preso na parede, se lascamos. Um a um. Vai, Taqui, vai. Ah... Vai, Taqui, vai. Vai, Taqui, vai. Vai, Taqui. Vai, Taqui. Vai, Taqui. Isso, vamos, vamos, bora. Vai, Taqui. 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 Vai, Taqui, vai. Uh! Olha! Vamos lá. Vamos lá, Taqui. Vamos lá, vamos lá. Estamos só por um. Ia perder mesmo. A briga está boa, a briga está boa. Vamo lá, vamo lá Vamo lá, Taki Vamo lá, vamo Uh, sai daí Vamo lá, Taki, vai, vai Uh, sai Taki, sai Sai daí Vai, Taki, vai Vai, Taki, vai Por que eu não usei o meu poder Ó, o caminho da tira Ah Foram Olha Que bruxa Vamo, mas foi uma briga Agora, ó Ah, foi uma briga Ótima Ah Eu tô perdendo do meu RP Mas eu tô jogando bem Ela é bonita Vamo ver se... Tchau 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 Tchau